São Pedro é lindo São Pedro é lindo É linda Sei que o dia de São Pedro Eita-te mandar varrer Uma alvação de prata Que de ouro não pode ser São Pedro é lindo 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 Minho meu amor é por promessa, tenho tempo de chegar, não posso andar perto. São Pedro é lindo, São Pedro é boa, São Pedro é lindo, jardim da flor. São Pedro é lindo, São Pedro é boa, São Pedro é lindo, jardim da flor. Para a igreja de São Pedro é pequena mas sem graça, tenho uma ponte no maio da bebeira que faz. São Pedro é lindo, São Pedro é boa, São Pedro é lindo, jardim da flor. São Pedro é lindo, São Pedro é boa, São Pedro é lindo, jardim da flor. E adeus que vou terminar, porque já chegou ao fim, já pôr-te um dia a São Pedro, não te esqueçam de mim. São Pedro é lindo, São Pedro é boa, São Pedro é lindo, jardim da flor. São Pedro é lindo, São Pedro é boa, São Pedro é lindo, jardim da flor. São Pedro é lindo, São Pedro é boa, São Pedro é lindo, São Pedro é boa, São Pedro é lindo, jardim da flor. Muito bem.